Número aqui de Papaduva, em segundo mato 3, Maísa Pérez, em terceiro, 157, Pedro Henrique Tais. Aí a quarta posição, agora, já aparece a moto de número 808. E aí, meu amigo, com pressão, mais uma volta, cadê o incentivo da galera? A terceira posição, 157, é o Pedro Henrique Tais. Rodrigo de Paula. 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 Em segundo mato 3, Maísa Pérez, em segundo mato 3, Maísa Pérez. A quinta posição, o mato 58, o Jonas a dizer.